Quase cheguei ao ron Mas não pude alcançar Alguns estranhos no caminho Tentaram me alertar Você correndo assim, tão depressa Pode tropeçar Mas eu não escutei, é óbvio Eu não queria escutar A gente não consegue enxergar O que está na nossa cara A culpa foi do meu coração que gritava Corre, corra agora A gente não consegue enxergar O que está na nossa cara O que está na nossa cara A culpa foi do meu coração que gritava Corre, corra agora Se 하겠습니다 de da minha cabeça O que está na sua cara O que está na sua cara Sei, meu carro tem bagagens, mas eu tive que deixar Alguns estranhos no caminho tentaram me alertar Você sonhando assim, tão sozinha, pode acordar Mas eu não escutei, é óbvio, eu não queria escutar A gente não consegue enxergar o que está na nossa cara O que está na nossa cara, a culpa foi do meu coração que gritava Corre, corra, agora A gente não consegue enxergar o que está na nossa cara O que está na nossa cara, a culpa foi do meu coração que gritava Corre, corra, agora Quando eu me senti sem saída, pois saí da trilha não foi opção Vou manter minha escolha, vencido através do coração A gente não consegue enxergar o que está na nossa cara O que está na nossa cara, a culpa foi do meu coração que gritava Corre, corra, agora Corre, corra, agora Corre, corra, agora